Quero você, a vida inteira Quero te amar de qualquer maneira Quero você, a vida inteira Quero te amar de qualquer maneira Pode ser assim como é Pode ser da forma que for O que importa é que só a mim interessa Pode ser assim como é Pode ser da forma que for O que importa é que só a mim interessa 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 Que só a mim interessa